Hora do profissional, porque há três dias do pontapé inicial para a temporada 2024, o Autos faz aí os últimos ajustes antes da estreia na pré-copa do Nordeste contra o Santa Cruz. A equipe treinou ontem, nossa equipe, claro, estava lá. Bora ver aqui como é que foi. Coloca na tela do jogo aberto, Piauí. Restam dois dias para o primeiro compromisso mais importante do Autos na temporada. Foram 20 dias de preparação para o duelo contra o Santa Cruz na pré-copa do Nordeste, que vai marcar o início de uma trajetória que busca reerguer o jacaré. Graças a Deus a gente teve uma preparação, estamos tendo uma preparação muito boa. Acho que foram já 20 dias de trabalho muito bem trabalhado, intensidade boa. O rapaziada está assimilando bem o que o professor quer. Ele também sabe passar todas as formas para a gente trabalhar bem. E está sendo muito bem trabalhado, 20 dias bem trabalhado, intenso. E eu creio que no domingo a gente vai chegar muito bem preparado para esse jogo contra o Santa Cruz. O primeiro jogo do ano é que é mais ansioso ainda, mas a gente vem trabalhando muito bem. O professor vem demonstrando muito trabalho para a gente trabalhar. E a rapaziada está assimilando muito bem, a ansiedade é grande, mas no domingo com certeza vamos fazer um grande jogo e vamos sair com resultado positivo, que é a vitória. Após o último teste do Autos e a folga de ano novo, o técnico Flávio Araújo priorizou estudar o adversário da primeira fase da pré-copa do Nordeste. A ideia é trabalhar em cima dessas análises, para que a equipe entre em campo conhecendo o adversário. Primeiramente nós aproveitamos essa semana, a partir de segunda-feira, feriado, para analisar muito o adversário. Tivemos um jogo completo deles contra a equipe do 13. Então analisamos e agora estamos trabalhando em cima das análises. Logicamente que temos que fazer o nosso próprio jogo, mas conhecer o adversário é importante para qualquer treinador, para qualquer time. Então nós jogadores vamos entrar em campo no domingo conhecendo o adversário e também confiando no jogo que vamos fazer. Quanto à equipe titular, Flávio ainda não deu pistas, mas afirma que está quase 100% definida. O time titular está quase todo definido, não está 100%, mas está muito próximo. Agora com relação à divulgação desse time, é a realidade do mundo do futebol hoje, vamos divulgar só no domingo por volta de 18 horas. Um time competitivo, desde o início eu estou falando isso para vocês, porque dentro da minha concepção de jogo, um time para conseguir atingir suas metas, seus objetivos, tem que ser um time competitivo. Então a equipe do alto vai ser um time competitivo. O palco da partida do jogo contra o Santa Cruz será o Lindolfo Monteiro, que até então o elenco ainda não teve contato. Faltando dois dias para a partida, o Autos finalmente vai poder treinar no estádio. Durante essa semana tivemos a notícia boa, que conseguimos o Lindolfo Monteiro para dois treinamentos, de quinta e sexta tarde. E vai nos ajudar muito, né? Porque quando você manda o jogo, não quer dizer que você vai ter só o apoio da sua torcida, não. Você manda porque você está entrosado com o gramado. Você conhece o tipo de campo que você vai jogar, né? E agora nós vamos ter essa oportunidade na quinta e sexta para os jogadores se adaptarem bem ao campo. O duelo contra o Santa Cruz acontece no domingo. A bola rola às sete horas da noite, do Lindolfinho. É isso, Autos e Santa Cruz vão se enfrentar dia 7 de janeiro em Teresina pela primeira fase do pré-nordestão. De acordo com o regulamento do torneio, né? Partida vai ocorrer em jogo único. Ou seja, quem vencer vai avançar para a próxima fase eliminatória. Tudo ou nada.